Acontece na Arena Olímpica um grande evento de jiu-jitsu, onde atletas de toda a região vêm em busca de suas medalhas. Paraíso já tem os seus representantes. Um dos destaques está aqui, treinando, preparando para esta importante competição. Nós temos assim, o intuito de tentar fazer o melhor, dentro das condições que nós temos, né? Estar indo lá, representar a cidade de São Sebastião do Paraíso, representando a luta. E eu estou muito feliz, tendo a oportunidade de estar lutando dentro de casa, né? É sempre uma honra, né? Dentro de casa, ter mais torcida, né? Durante o dia, Edmar faz treinamentos de tatame, mas também preocupado com a sua profissão. Aliás, é a preocupação do atleta amador. Tem que trabalhar e treinar. A princípio, minha vida como atleta é uma coisa muito boa para mim, que me fez um bem maior. Sem precedentes, né? E eu correlacionei a questão da formação como profissional de educação física. Justamente para mim poder me beneficiar e também, por ser uma pessoa de promover saúde, partir para esse lado. Que é uma coisa importante. Não só a parte como atleta, incentivar o pessoal a estar fazendo a prática esportiva. Também atuando, né? Ajudando, promovendo a questão da saúde, que é importante. Além de treinar no tatame, além de suar o seu kimono, agora Edmar tem também um novo desafio. Ele divide todas as suas atividades de treinamento aqui na academia, onde ele também dá as suas aulas. Ensina a arte da educação física, onde ele concluiu o curso e agora divide o jiu-jitsu com a arte de ensinar. Com certeza, pode não ter a mesma poupa que sempre teve as competições em que Edmar disputa. Mundiais, pan-americanos. Mas com certeza, em casa, tudo é diferente. Os campeonatos que nós fizemos, campeonato mundial, brasileiro, esses outros campeonatos federados, foram muito importantes para um atleta colecionar títulos. Mas em casa é sempre mais difícil. Vai por mim. A cobrança é um pouco maior. Sem falar que também na região, aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso, tem bons atletas. Vamos dar os parabéns para todos. Eu só estou simplesmente tentando fazer meu papel, tentando divulgar o esporte, tentando divulgar a luta. E agradeço o pessoal da Líder por estar proporcionando essa oportunidade. Fico muito feliz. Fico muito feliz.